Olá, minha gente! Estamos de volta com a nossa dica cultural de hoje. O filme produzido pela Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, merece ser visto. E por muitas razões. Aliás, eu diria melhor, trata-se de um filme que precisa ser visto. Por razões estéticas, artísticas, humanas e, claro, políticas. Dirigido pelo britânico Kievetel Ejofor, diretor e também protagonista, esse filme é uma demonstração impressionante de como a fome na África é mesmo um problema político. E a seca não é apenas um fenômeno da natureza. Inspirado na história real do menino William, que em pleno século XXI reinventa o moinho de vento, redescobre a energia eólica e salva sua aldeia da fome, o filme é arrebatador. Ambientado numa aldeia do Malawi, pequeno país da África subsaariana, O Menino que Descobriu o Vento aborda o drama, o desespero, a dor e a morte de um povo subjugado pela miséria e abandonado pelo Ocidente, que até ontem colonizou e até hoje explora esses povos. Há no filme um pouco de tudo. Drama familiar, desespero social, violência política e angústia de quem sabe que perdeu tudo, ou quase tudo, e vive ao resto do chão, abaixo da linha da miséria. Mas sem perder duas coisas, a esperança e a dignidade. Fotografia e figurino, a meu ver, impecáveis. Merece destaque também a síntese que o filme consegue fazer dos costumes, hábitos, crenças e folclore da África contemporânea. A história se passa no ano de 2001, imperdível também por esses atributos. Recomendo, pois, O Menino que Descobriu o Vento e o Faço Sem Titubear. Vejam o filme. Por hoje era isso. Aguardem novas dicas culturais. Obrigado, muito obrigado e até a próxima.